Quando nós falamos de defumação no Brasil, principalmente do churrasco defumado, nós estamos falando de um processo muito embrionário. A maioria das pessoas deve ter, muita gente pensa assim, ah, mas já tem bastante pitch, as coisas já estão acontecendo. Não, elas não estão, elas estão começando a acontecer. A Kings, ela fomenta esse mercado. Não são só os equipamentos, é a cultura, é o lifestyle. E, na questão dos equipamentos, a Kings é evolução. Os equipamentos estão em permanente evolução. A Kings, ela vem como uma precursora desse processo da defumação, não só do American Barbecue. Porque uma coisa é nós falarmos das bases americanas. Outra coisa é nós implantarmos, pegarmos, bebermos na água do American Barbecue, da base americana, e transformarmos para algo que o brasileiro consiga consumir, não só no paladar, como na mente. E dizer assim, isso aqui eu conheço, isso daqui pra mim, ele é real. Isso aqui pra mim é algo que eu tenha noção do que seja. Hoje a gente preparou um chili, chili com carne, dessa vez com carne suína, defumado, tá maravilhoso. Já tá pronto, estamos só esperando pra servir. Cara, eu acho muito incrível que ele chegou como o American Barbecue, né? Que é o tradicional, que é onde a gente aprendeu. Eu estudei no Texas pra gente fazer o que a gente faz hoje aqui. Então, assim, eu gosto muito de não fazer o básico, mas fazer alguns alimentos e usar o equipamento pra dar sabor. Eu falo que é meu tchururu, né? Vou fazer uma lasanha, mas por que não é uma lasanha de brisket? Ou vou fazer um bolovo, que é um petisco super tradicional nos botecos de São Paulo. Por que não fazer um bolovo defumado? A galera acha que trabalhar com defumação é acender o pit, colocar a carne lá dentro. Ou você pegar uma receita na internet e fazer no teu equipamento. No American Barbecue você precisa ter muito estudo, porque envolve muita ciência, pra fazer o preparo das proteínas, o preparo das carnes e ter um bom resultado com isso. Então, é essencial que esse curso é muito completo, é um curso profissional, mas ele ainda assim é uma semente que a gente planta pra que você possa evoluir, crescer e estudar. É a base que você precisa pra poder se desenvolver e tornar um profissional, um pit master de respeito, um pit master que faz realmente um American Barbecue muito bom. A galera acaba aprendendo também outras formas de fazer suas preparações. Não fica naquela que American Barbecue, só existe o American Barbecue, pork ribs, brisket, o frango e por aí vai. Aqui no curso da Kings, a galera consegue aprender algumas preparações que jamais pensariam que pudesse fazer dentro de um pit small. Eu acho que a importância desse curso, pra quem trabalha com defumação, é aprender técnicas novas, como otimizar o processo, como economizar dinheiro na operação, como eu fazer uma costelinha, um brisket, de uma maneira que eu vou tirar um bom resultado, com um custo menor do que alguém que não está preparado. Relacionamento, você vai conhecer pessoas que trabalham na mesma área, trocar ideia, você vai ter os melhores instrutores aqui, me coloca entre eles, estou brincando, mas assim, ótimos instrutores, então muita informação, muita troca de informação, você está junto ao equipamento, você já está trabalhando no equipamento, então o curso é fundamental, por quê? Porque além dele te colocar frente a frente ao equipamento, é um momento de você tirar dúvidas o tempo todo e formar uma rede de relacionamentos dentro desse mercado, onde você pode depois usar, trocar ideias, trocar conhecimentos. O conhecimento, eu sempre digo que o conhecimento, ele abre portas, a gente passa de fase, depois que eu vi aquilo, eu não consigo mais desver o conhecimento, então ele vai te levar para um novo nível, e esse novo nível, normalmente quem está nesse nível, está melhor preparado e tem condições melhores de resolver problemas, de tirar, como eu falei, diminuir custos. Moro em Marabá, no Pará, quase 600 quilômetros da capital, que é Belém, demorei mais quase 5 horas de Belém para cá, foi a primeira vez que eu estou aqui no Pit Smoking, e é uma coisa surreal, não tem mistério nenhum, na verdade, para os profissionais que estão ensinando a gente, agora a gente já está ali, agora a prática é top demais, muito top. Maravilhoso, os professores são excelentes, estão explicando bem os procedimentos, a gente já está conseguindo operar as pizzas, está aprendendo todo o processo, os molhos, as carnes, tudo, então, eu estou adorando. E a gente está querendo entrar nesse meio de churrasco, então, já que é para fazer assim, vamos fazer com excelência, vamos procurar os melhores, e a gente está aqui buscando conhecimento, tal, equipamento, contatos para a gente empreender mesmo, fazer a coisa acontecer. Meu, muito massa, a gente está super satisfeito, entendeu? A expectativa que a gente tinha está sendo suprida mesmo, bem legal, bastante conhecimento, bastante contato, tanto de equipamento, da proteína, você saber dos temperos, meu, está muito massa, estou gostando bastante. Tem que ser mais de 10, é boa aí. Eu fico sem palavras de explicar o quanto é top, 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 nunca tive vivido uma experiência dela. O curso, ele não é um curso sobre churrasco, esse é um curso sobre como a defumação, ela pode ser inclusa na nossa vida. E um dos lados é o churrasco. E isso envolve história, envolve química, envolve física, envolve matemática, envolve todo um complexo de informações e conhecimentos das quais eles vivem em evolução, assim como o churrasco. Mal termina o curso, a gente já começa a pensar no outro curso. A gente começa a trocar ideia, a gente começa a pensar nos preparos, pensar nas receitas, pensar nas técnicas, pensar em coisa nova, o Bruno está sempre pesquisando, o Tadeu, a gente está sempre trocando ideia, a Amanda faz as provocações para a gente também. É um time onde os maiores players estão aqui, gente que pesquisa muito, gente que estuda muito. Então, assim, além de, para mim, ser importante, fundamental na minha carreira hoje, estar vestindo a camisa da Kings, tem todo um preparo que a gente tem. Então, assim, a gente precisa estudar, a gente recicla, a gente troca ideia, e te chega um dia antes, a gente vai dormir pensando no curso do dia seguinte, como, até na narrativa mesmo, no discurso de aula, como que a gente consegue entregar isso para o aluno. Então, não é uma coisa meio, tipo assim, eu sei fazer hambúrguer, eu sei fazer churrasco, eu vou vir aqui e vou explicar. Tem toda uma preocupação com a didática, reunião que a gente faz, tanto com a empresa, com a Kings, quanto entre os instrutores. Tipo, eu tive essa ideia aí, como é que é. A atmosfera do curso, ela é tão completa, que força a gente a vir sempre reciclado, vir sempre preparado, porque são 60, 80, 100, 120 alunos, esse curso a cada hora é uma surpresa para a gente. E aí a gente vem com a faca no dente, a gente vem armado para entregar o melhor que a gente tem. O momento que a gente está vivendo no Brasil é de valorização da carne, como a estrela principal de qualquer restaurante, de qualquer prato. O brasileiro descobriu o churrasco, descobriu que o churrasco é muito mais do que uma refeição, é um estilo de vida. Cara, o equipamento da Kings, assim, hoje eu brinco que é a Ferrari no mercado, né? Aquele equipamento que além de lindo, ele é muito estável, a qualidade dele é maravilhosa. E principalmente para os eventos que a gente tem outros preparos para se preocupar, é um equipamento que a gente não precisa ficar em cima, preocupado se a temperatura está estável ou não. A gente alimenta, como a gente já tem o conhecimento de trabalhar com aquele equipamento, eu sei de quanto em quanto tempo eu preciso voltar para alimentar de carvão ou lenha. Então é um equipamento que você pode trabalhar tranquilamente, que você sabe como ele vai se comportar, que é estável e é perfeito para os eventos. No meio da rua, a galera olha, quer ver o que o carro está puxando, muita gente não sabe ainda o que é equipamento. Tecnicamente, ele também traz uma economia, ele traz uma defumação espetacular. O resultado que a gente tem usando os equipamentos da Kings é totalmente diferente. Ele tem uma qualidade e uma constância muito grande. A gente sofre muito menos do que num equipamento que não tenha uma preocupação com o cálculo das coisas acontecerem. Ele não foi feito de uma maneira que foi, ah, eu vou ali e vou fazer o equipamento. Não, ele foi estudado para ser feito dessa forma, para funcionar dessa maneira. Mas quando a gente fala dos kits da Kings, a gente não fala únicamente dos kits smokers cilíndricos, a gente fala também dos armários de defumação, que são super eficientes para operações menores e que também tem um fluxo lindo. Eu tenho um, eu tenho a bonequinha que é cilíndrico, tenho o armário. Então, posso dizer assim, da facilidade na operação que é trabalhar com o kit da Kings. Acredito que o primeiro passo que a pessoa pode dar para entrar no mercado de American Barbecue e ter sucesso é ter um equipamento eficiente. E isso a Kings garante. E a gente concluiu há seis meses atrás a nova fábrica, né? Onde a gente conta com a parte de solda robotizada, a parte de corte a laser, pintura, inclusive esmaltação e alguns itens. Então, essa retomada vai ser muito importante porque a gente vai conseguir, de fato, atingir um público mais exigente, um público aonde tem uma perspectiva de receber um equipamento com extrema durabilidade e que entregue para eles o que, de fato, eles estão esperando, que é a performance em si, né, do produto. E, obviamente, a gente está preparando aí uma série de lançamentos, novos produtos, novos modelos. A gente vai dar uma aquecida no mercado, mexer aí com entusiasmo, com a curiosidade da galera. A gente tem muita coisa boa vindo. E tem alguns segredos aí que nós vamos revelar ao longo do ano também. Então, aguardem. Eu acho que quem acompanha a gente já sabe que a Kings, quando fala, cumpre. E a gente faz de tudo para surpreender o mercado. Nesse evento eu vou estar preparando um whole hog, juntamente com uma farofa fixana, uma farofa nossa, usando um brisket bem do Texas mesmo, bem... do reino, para poder estar servindo o pessoal aí. Seu time for a gente está preparando o pessoal, deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. There stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never, ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring and a bell. Então junto com uma boa carne tem que vir bons produtos, bons temperos, bons equipamentos. E é um grande orgulho estar podendo assinar, em parceria com a Kings, uma linha de temperos de tudo que a gente acredita. Eu me preocupo com carne da mesma forma que agora eu estou me preocupando com os acompanhamentos, com os temperos e com os equipamentos. Para a gente poder trabalhar de uma forma bacana e poder oferecer aos nossos amigos produtos de excelência. Esse ano a gente tem o Midstock, então é o maior evento de churrasco que veio pela primeira vez para o Brasil. E nós temos aí vários cursos que vão ser lançados, inclusive com muita novidade. Vamos trazer uma galera diferenciada aí para dar aula para a gente. E assim, muita coisa legal, muito conteúdo novo. A gente vai evoluindo, os cursos têm que evoluir. O básico o pessoal já sabe. Agora a gente tem que partir para as cabeças e trazer mais conteúdo, coisa nova mesmo para a galera. A gente pretende fazer edições dos nossos cursos para entusiasta e profissional em outros estados. Voltar para o Rio de Janeiro, Centro-Oeste. A questão de campeonato, a gente quer fazer aqui uma brincadeira interna, um campeonato da Kings, com os nossos equipamentos. Sem compromisso com tanta regra, mas mais no sentido de festejar o meio e reunir os nossos amigos, clientes e admiradores. A questão dos eventos, né? A expectativa é que, conforme a pandemia for cessando, a gente retome um calendário de eventos com maior força. Tem a questão do Midstock, que já está anunciada. E a gente espera fazer aí uma grande edição em Sorocaba. Mas outros eventos que a Kings participa, tanto na organização como patrocinando, a gente quer acelerar muito essa questão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto